Muito bem-vindo à etapa 4 do curso de MVC. Se você não se lembra da etapa 4, é quando eu vou pegar um template pronto e vou adaptar para o MVC criado até agora. No caso, o template que eu vou usar vai ser exatamente esse daqui. A primeira coisa que eu fiz, eu fui lá na etapa 3, eu vim aqui na etapa 3, copiei todos os arquivos e colei aqui dentro da etapa 4. Então, todos os arquivos da etapa 3 eu mandei para a etapa 4. Com todos os arquivos copiados, eu vou entrar no meu navegador e dar um refresh. Vou atualizar a página. Olha lá, todo o projeto da etapa 3 agora está na etapa 4. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar somente os arquivos que eu preciso para começar a trabalhar na etapa 4. Vamos lá, eu vou abrir aqui de novo. A pasta Acme, eu sei que eu vou precisar de todos os arquivos, porque na pasta Acme eu tenho a classes e traits. Na pasta App, aqui no Controllers, eu vou deixar o Admin. Eu tenho o Base Controller, lógico que eu vou deixar o Base Controller. A pasta Erro também eu vou deixar. E no Site, eu vou deixar o quê? Vou deixar somente o Home. Porque o resto dos arquivos nós vamos criar durante essa etapa 4. Eu tenho aqui o Core, eu vou deixar, com certeza. O Functions, eu vou deixar. O Models, eu tenho o Admin e o Site. O App Model, eu vou deixar. A Views, eu tenho aqui o Admin. O Erro, o Site. O Site, eu vou precisar, por enquanto, também somente do Home. Os outros arquivos, eu vou criar durante o projeto, durante a etapa 4. A pasta de Cache, eu vou excluir todo esse Cache. Esse Cache foi criado durante a etapa 3 do curso. Eu tenho o Composer.json, eu vou precisar, com certeza. Eu tenho o Connection, que é a conexão com o banco, vou precisar. O Index, e o Public, é onde vai o meu CSS, as imagens e o JS do meu template. E tenho aqui o Vendor, é onde vai o meu Composer, as dependências do meu Composer. E aqui dentro da minha pasta Public, essa pasta Public aqui, eu copiei a pasta chamada Layout Files. Que quando eu baixei o meu template, é obrigatório ter esse Layout Files, porque ele pega vários arquivos dessa pasta Layout Files. E tem essa pasta Images também, que várias imagens, o template, ele usa essas imagens. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, e vou dar um refresh, vamos ver o que está acontecendo. Olha lá, deu um baita no erro. Por quê? Porque aqui, Unable to find template site layout.html. Vamos dar uma olhada? Vou vir aqui, Views, Site, eu excluí aquele layout.html, eu deixei só o home, né? Então, vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo, esse aqui vai se chamar layout.html. E também, dentro da minha Views, eu tenho que criar o seguinte, eu tenho que criar uma pasta, aqui dentro da pasta Site, eu vou criar uma pasta, cadê? Add Folder, vai ser Partials. O que significa esse Partials? Significa que eu vou dividir esse template em várias partes, por exemplo, o Header, o Footer, se tiver alguma sidebar, eu vou separar em arquivos diferentes, e daí, no meu template principal, no meu layout.html, daí eu vou dar o include nesses arquivos. Eu tenho aqui o Partials. Esse Partials, eu vou separar ele em Footer e Header. New Add File, vai ser Footer.html, e tenho Add File, Header.html. Legal, agora eu tenho aqui o meu layout.html, mas só que esse layout não precisa ser letra maiúscula, esse layout aqui, vou renomear, vai ser com letra minúscula. Você pode estar percebendo que eu estou usando um editor diferente, no caso, eu estou usando o Atom. É assim que se escreve, Atom. Dá uma procurada lá no Google, que você vai encontrar facilmente esse editor. Eu vou abrir aqui o meu layout agora com letra minúsculo. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Como eu já tenho todo o fatiço, todo pronto, o meu HTML desse projeto, eu vou copiar tudo e vou colar aqui dentro. Aqui, o bloc título. Isso aqui não é nada demais, vocês já conhecem para que serve isso aqui, para pegar o título dinamicamente, através do meu controller. Eu tenho aqui, eu estou pegando o Bootstrap, através do CDN. Eu estou pegando aqui o site URL, que é através da minha função, vai ser o Functions. Twig. Aqui, o site URL. Criado. Isso aqui, todos esses CSS, eles já vinham junto com o template. Então, eu não preciso explicar para que serve cada um deles, até porque eu mesmo não sei para que serve cada um desses CSS que tem aqui. Eu tenho dividido o body, aqui, vem até aqui embaixo. Eu tenho todos os meus JavaScript aqui embaixo. que é todos os meus JavaScript aqui embaixo. Também, esse jQuery.min.jts, a versão minificada do jQuery. Eu tenho o Bootstrap. O resto, eles são todos os JTS que já vêm junto com o template. E olha que legal. Dentro aqui do div panel no top, no bottom, eu coloquei o include partials header.html. Então, eu já dividi o meu layout. Aqui em cima, vai ser o header. Aqui no meio, ele vai ser o conteúdo. E aqui embaixo, vai ser o footer. Veja como o layout, ele fica muito mais dividido, muito mais fácil de trabalhar. Agora sim, eu vou colocar todo o conteúdo dentro do footer. E colocar todo o conteúdo dentro do meu header. Primeiro, eu vou começar com o header. Como eu já tenho pronto também, eu já dividi esse layout, para a gente não ficar perdendo tempo dividindo ele. Já tenho tudo ele pronto aqui. O que eu tenho? Eu tenho isso aqui, que vai ser MVC AWB, que é MVC, é as soluções web, mini framework, que é um framework que nós estamos criando aqui, que no caso é o MVC. Eu tenho aqui a navegação, que eu tenho o início, que vai mandar aqui para a página inicial. Quando eu coloco uma barra assim, quer dizer que eu estou mandando para a página inicial. sobre, barra sobre. Quando eu coloco assim, quer dizer que eu estou querendo achar o sobrecontroller. Eu tenho o páginas. Quando eu clicar nesse páginas, ele vai abrir todas essas opções aqui embaixo. Mais sobre SEO, sobre o iDesign. Até aqui, eu não coloquei o que eu quero. Vai ser desenvolvimento. Tem aqui os serviços e o contato. E tem o formulário de busca aqui, que vai ser, eu estou mandando para o meu busca controller, e usando o método buscar. E vou usar o método nesse formulário, usar o método get. A busca não vai ser através do post, vai ser através do método get. Eu tenho aqui o input type text, platform control, isso aqui é do meu Twitter bootstrap. O name vai ser a busca, isso aqui é importante para quando eu for fazer a busca. Esse placeholder é quando eu entro no meu site, tem lá escrito dentro da minha caixinha de texto, buscar. Aqui embaixo, são as coisas do layout. várias coisas que já vieram com o layout. O que tinha aqui dentro eu tirei, porque não tinha importância nenhuma. Então, eu tirei, deixei sem nada. E aqui embaixo, eu também tirei. Mas eu vou deixar desse jeito, eu não vou tirar essas divs aqui, porque provavelmente, se eu tirar alguma div, pode ser que aconteça algum erro no meu layout, algum erro, algum elemento fique diferente, enfim. Melhor deixar desse jeito, do jeito que está aqui. Então, eu vou colocar aqui, colocar em uma linha só, isso aqui que vai ficar melhor. E agora, eu preciso criar o meu footer. O footer também é bem simples, não tem nada de complicado no meu footer. Vou vir aqui, no CTRL V, olha lá, está tudo certinho. Navegue pelos links abaixo, esse especialidade, isso aqui eu vou colocar depois, eu não vou deixar aqui, porque eu quero mostrar para você como faz. Aqui tem os posts recentes, isso aqui eu vou colocar também depois. vou pegar do banco de dados, aqui o conteúdo simples, tem aqui o entra em contato, enfim, tudo certinho. Agora, se eu vier aqui no meu navegador, e der um refresh, vamos ver o que vai acontecer. Eu dei um erro, não consigo encontrar o quê? O partos header.html. Vamos dar uma olhada, porque, qual que é o único controller que eu estou usando? home controller. que eu tenho aqui site home.html. Só que no caso, eu estou querendo encontrar onde? No site layout.html na linha 32. Vamos ver no layout.html na linha 32? Vou vir aqui, olha lá, não está conseguindo encontrar esse partos, por quê? O partos eu coloquei com letra maiúscula, e aqui também partos com letra maiúscula. Vou atualizar. Ele ainda conseguiu dar um erro. Tem aqui partos header.html. Vamos ver se eu escrevi errado esse header. Tem aqui, header.html. Ah, tá. Aqui, tem o partos, tem aqui site, barra partos, footer. Atualizar. Olha lá, já começou a aparecer. Esse listar notícias, eu não vou precisar dele. Cadê? Eu tenho o footer. Listar notícias. Ah, tá. Esse aqui, ele está no meu home. Agora lembrei. Está aqui, listar notícias. Isso aqui eu não vou precisar, porque isso aqui vai ser a home. Olha lá. Então, o meu header, ele já está pronto, que é tudo isso aqui em cima. Eu tenho aqui embaixo o meu footer pronto também. Tudo isso aqui de preto embaixo é o meu footer. Está faltando o quê? Está faltando fazer funcionar os links, fazer uma busca. Essa busca vai ter uma paginação também. Aqui vai ter todo o conteúdo da minha home, aqui dentro. Vamos lá. No home.html. O que eu vou ter que fazer? E agora, como eu já tenho pronto o header e o footer, tudo o que eu tiver, não importa se é uma div ou não, eu vou digitar tudo na mão aqui. Não vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Agora sim, eu vou começar a digitar. Como eu já tenho o footer e o header, tudo pronto, tudo separadinho, bonitinho, agora sim eu posso fazer, eu posso trabalhar do jeito mais fácil de vocês entenderem. Eu vou criar aqui uma div. Eu vou fechar essa div. Essa div vai ter uma class igual. Isso aqui é do meu template, que vai ser role-fluid. Isso aqui já viu com o meu template, não fui eu que criei isso aqui. O que eu preciso criar agora? Eu preciso criar uma div. A div vai ser a class, vai ser span12. Como eu instalei agora o atom, tem alguns plugins que eu ainda não instalei, como para preencher, não é que eu coloco div. Por exemplo, span12, ele não cria uma div com a classe span12, mas depois eu coloco esse plugin. div class vai ser igual span12. Div. E aqui eu vou colocar um id igual div main. E aqui dentro eu vou colocar um h2, h2 não, h1. Faz falta eu não instalar o plugin, mas a partir da próxima aula eu já vou estar com o plugin instalado, porque faz falta do quê? Não é que eu digito o h1, quando eu estava no Sublime Text, se eu dava um tab, ele já preenchia, ele já criava as minhas tags. No caso aqui, como eu não tenho nenhum plugin instalado, ele ainda não tem essa funcionalidade ainda. Vamos lá, eu tenho o h1, que vai ser bem-vindo. E aqui dentro, eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Por quê? Porque eu vou colocar um lorem y, vou colocar vários lorem y aqui dentro. Vou colocar aqui, opa. Vou dar uma organizada, uma organizada e pronto. Deixa eu colocar aqui, aqui, legal. Vamos ver o jeito que está ficando por enquanto. Vou atualizar. E agora eu preciso, vim aqui embaixo, eu tenho esse br, logo embaixo desse br, eu vou criar uma div. Vou dar esse br um pouquinho mais para lá. Vamos lá, vou colocar uma div. com uma class. Essa class vai ser igual rowFluid de novo. Lembrando, isso aqui é do próprio template. E aqui dentro, é onde eu vou listar as minhas especialidades. Porque no template, quando eu baixei, ele já tinha todas as especialidades. Daí, eu fui lá no meu bão de dados, eu criei uma tabela especialidades e coloquei as especialidades que eu quero que apareçam no meu template. Essa div, ela fecha aqui e ela abre aonde? Abre aqui. Então, todo o conteúdo que está aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou dar um tab um pouquinho mais para lá para ficar um pouco mais organizado. Aqui dentro, eu vou colocar um comentário. Para você fazer um comentário usando o Twig, você coloca abrir, fechar chaves e aqui duas tralhas. Eu vou colocar aqui, vão as especialidades. você vai ver que não vai aparecer. Olha lá, é um comentário, então, ele não vai aparecer. Eu vou pegar isso aqui, dar uma melhorada. Logo embaixo, aqui das especialidades, vão as notícias que eu vou listar. Então, eu tenho também aqui uma div class row fluid e aqui vão as notícias. Essas especialidades e essas notícias, eu vou listar a partir do próximo vídeo. Aqui, ele abre, ele fecha essa div aqui. Eu vou colocar ela logo no comecinho aqui e aqui também eu vou colocar logo no comecinho. Para deixar bem separado o template. Eu vou precisar colocar o quê? Logo, aqui embaixo, eu vou colocar uma div. essa div vai ter um id igual footer inner separator e fecha a div. Eu sei que esse vídeo pode estar ficando um pouquinho chato para você que quer ver um pouco mais de código, mas é um passo necessário para deixar o curso completo. No próximo vídeo, como eu já falei, nós vamos listar aqui as especialidades e vamos listar as notícias. Um abraço e até!